Hoje você vai aprender, hoje você vai aprender duras verdades, porque a persona que nós vamos analisar hoje é conhecido como Renato 3 Oitão, já chegou a fazer live com o Super Xandão, é uma pessoa bem conhecida no meio social e principalmente, cara, eu lembro de um podcast do Olavo, onde o Renato ligou para o Olavo para conversar com ele, então realmente é uma pessoa de grande intelecto e capacidade mental aí, que está à frente sobre política no Brasil, eu vou comentar o que ele está falando aqui para você poder entender e tomar uma decisão sábia sobre a sua vida, eu sempre estou analisando, estudando pessoas que podem transformar a minha vida, pessoas que podem transformar a minha vida, por exemplo, no caso do Renato 3 Oitão, eu acompanho o trabalho dele, já tem mais ou menos uns 6 para 7 meses que eu acompanho o trabalho dele, não concordo com tudo que ele fala, deixo bem claro aqui, mas é uma pessoa, você vê de um intelecto muito alto, muito acima da base dos brasileiros. E aí nós vamos analisar o cenário econômico para o Brasil a partir do ano de 2024, vamos ver o que esse cara está falando aqui, vou rodar o áudio para a gente poder entender aqui, olha lá. Acredito que vocês consigam ler, rapaz, o Brasil não tem mais chance não, o que a gente precisa. Bom, tendo o pensamento dele, eu acredito que ele não está errado nessa história, eu vou compartilhar para vocês a minha experiência e vou dizer para vocês o seguinte, quem manda no Brasil não é o PT, o que acontece é o seguinte, você precisa enxergar o verdadeiro Leviatã, PT, PSOL, PSDB, meu irmão, aquilo ali é um teatro, tudo aquilo ali é um teatro, os verdadeiros governantes deste país, as verdadeiras pessoas que governam este país, elas estão por trás, elas não aparecem. Eu já falei para vocês sobre os dominadores, existem pessoas, olha o nível que eu estou falando, existem pessoas que moram em regiões que são consideradas reserva nacional, uma floresta com centenas de quilômetros, o espaço aéreo é restringido, você não pode sobrevoar essa reserva natural, você não pode sobrevoar, você não pode construir rodovias naquele lugar, você não pode construir linhas de trem, aquela área ela é totalmente isolada. somente aviões militares e helicópteros militares do governo com autorização podem pousar nesses locais. Então essas reservas, elas possuem os dominadores. Quem já assiste um filme chamado Under the Silver Lake, abaixo do Lago de Prata, vai conseguir ter uma percepção, pelo menos no final do filme, de quem realmente manda em tudo. De quem realmente manda em tudo, meu irmão. A logo da CIA, da NSA, dos Estados Unidos, a logo das moedas fiducárias, é sempre a mesma logo do antigo Egito. O império do Egito continua no poder acima de tudo, inclusive no Brasil. Então quem manda nesse mundo, existe uma grande hierarquia, a pessoa, você não sabe quem que é, você não sabe quem que é. Então essa história de falar assim, ah, o PT vai continuar no governo para sempre, acabou e que ninguém vai trocar. Meu irmão, o Brasil, desde o golpe da república, só recebeu gente de esquerda. Fernando Henrique Cardoso, apesar de ser economista, ele era de esquerda e ficou profundamente feliz de passar a faixa para o Lula. Fernando Henrique Cardoso, esquerda, Collor de esquerda, Dilma Rousseff de esquerda, não teve ninguém de direita. O Bolsonaro também, como um bom soldadinho de chumbo, também é de esquerda. Só que a questão é sempre escolher o menos pior. Então o que o sistema faz? O sistema, para ele funcionar, ele precisa de grana, ele precisa que a engrenagem esteja rodando. Se você colocar somente o PT no poder, essa engrenagem, ela só vai ser destruída. A engrenagem da vida, ela precisa continuar rodando. Uma hora está no alto, uma hora está embaixo. Ela precisa continuar rodando. Por exemplo, Javier Milley, ele ganhou para a presidência na Argentina. Meu irmão, isso não é à toa. Isso não é à toa. Isso é um ciclo sem fim. Então dizer que o PT vai continuar o poder para sempre, isso é mentira. Porque quem manda, quem manda mesmo, a pessoa que está mandando, você nunca vai saber quem que é. Porque nem o humano ela é. Então, por exemplo, se o sistema chegar à conclusão que oito, dez anos de PT está uma jossa e que é preciso ter uma mudança, eles vão mudar. Eles vão chegar lá na galera do STF. Porque, ó, a partir de agora, esse cara vai ser eleito e ponto. E vai colocar. Assim como aconteceu na Argentina. Isso acontece. Isso acontece. Por que que isso acontece? Para quem já estudou a estratégia das tesouras, sabe muito bem a oposição que é controlada. Ninguém entra, ninguém entra em cargo público se não estiver mal intencionado. Ninguém entra, meu irmão. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Muita gente fala bem do Nicolas Ferreira. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Apesar de ser uma pessoa promissora, se esse cara decidir realmente fazer alguma coisa que presta, esse cara não dura uma semana. Não dura uma semana. Rapidinho ele aparece com uma doença, alguma coisa e caixa. Se esse cara realmente quiser mudar alguma coisa, falar assim, ó, vamos mudar. Olha para o Clodovil. O Clodovil, cara, ele tentou passar uma emenda falando o seguinte. Gente, tem tantos deputados aqui no Senado. Ninguém faz nada. Uma porrada de senador, ninguém faz nada. Todo mundo só recebendo verba pública. Vamos reduzir o número de deputados e senadores. Vamos reduzir o número de perfeitos. Vamos reduzir o número de vereadores. Vamos reduzir esse número aqui de parlamentares. Pois é, Clodovil, ele tentou passar essa pauta. Uma das pautas que o Clodovil tentou passar. Num belo dia, ele estava dormindo em sua cama, acordou com uma bala, né? Quer dizer, não acordou, né? Não acordou. O doutor Enéas, ele queria que o Brasil se tornasse uma potência mundial. Ele queria, por exemplo, que o Brasil tivesse bombas nucleares. Ele queria, por exemplo, que as empresas privadas, como o Vale do Rio Doce, que eram estatais, ele queria que o Estado tivesse o controle dessas empresas, mas trabalhasse de forma eficiente, não com roubalheira. Ele queria tornar o Brasil imenso, grande, uma potência mundial. Enéas Carneiro, ele morreu de câncer. Só que é muito contraditório, porque parece que foi a mesma radiação de raio-x. O que acontece? Existe uma suspeita, não posso comprovar a velocidade, que lá no apartamento que o doutor Enéas morava, alguém alugou o apartamento do lado do doutor Enéas, alugou o apartamento do lado, e colocou uma máquina de raio-x do lado do cara. E aí, quando o Enéas Carneiro chegava no seu apartamento para descansar, a pessoa, do lado da parede para dentro, acionava o raio-x e o Enéas ficava fritando aquele raio-x ali, dia após dia. E aí, esse cara morreu de um tipo de radiação que é a mesma radiação do raio-x, só que numa escala assim, 100 mil vezes a mais de quem toma raio-x. 100 mil vezes a mais. Aí você se pergunta, como é que isso é possível mesmo? Como é que isso é possível, né? Bom, esse cara não ficava, ele não trabalhava com raio-x. Como é que esse cara morreu com radiação de raio-x? Aí você começa a ver, pô, a não ser que os caras enfiaram uma máquina de raio-x do lado do apartamento dele e quando ele chegava lá, os caras ligavam. É a única explicação. Agora, eu não estou afirmando nada. Então, quem quer mudar o sistema não dura muito tempo. Não dura muito tempo, meu irmão. Pega lá Celso Daniel, pega a galera toda. Quem quer mudar não dura muito tempo. Não dura. E aí, por exemplo, no caso do Nicolas Ferreira. Meu irmão, se esse cara um dia, um dia, fizer alguma coisa que incomoda o sistema e o sistema interpretar que o Nicolas está fazendo, está com as asinhas a demais, ou ele sofre uma pequena advertência, igual cassação do seu mandato, ou esse cara vai para as cucuias, meu irmão. Por isso que, quando você olha para o Nicolas Ferreira, a grande maioria das vezes que esse cara fica fazendo é só falar mal do PT. É ir lá no Congresso e ficar falando mal do PT, do pessoal. Só falar mal. Fazer alguma coisa eficiente, o cara não faz. porque se fizer, é eliminado. Simples assim. É só você ver os casos da galera que quis mudar alguma coisa ali dentro. Ou seja, é uma oposição controlada para fazer com que as pessoas tenham plena confiança no Estado. Porque se só tivesse pessoas do PT no poder, se só tivesse pessoas do PSOL, só a galera do PSDB de esquerda disfarçada, se só tivesse a galera que eles querem da esquerda, ninguém iria acreditar no Estado. E aí, o que vai acontecer? As pessoas iam fugir do Brasil, as pessoas iriam se negar a pagar imposto, as pessoas iriam se negar a seguir as regras do Estado. Por quê? Só tem ladão, corda de maluco, depravado ali dentro. Então, eles fazem uma oposição controlada. Ó, tem como se fosse metade da galera que está ali fosse de direita. E aí, ó, essa galera que está aqui vai gerar confiança. Aí você, pô, tem uns caras lá que é bom, os caras lá vão mudar. Aí você começa a confiar no sistema novamente. Então, é a estratégia das tesouras, é uma estratégia de oposição controlada. Quem manda de verdade, meu irmão, não aparece na televisão. Nós não sabemos o nome, nós não sabemos nem se é humano ou não. Se é humano ou não. Então, essa história, ah, o PT vai ficar para sempre, isso é mentira, cara. Isso é mentira. Cara, pode muito bem o sistema falar assim, vamos colocar alguém do PSDB na próxima eleição para ver se a galera começa a ter um pequeno voto de confiança aqui no governo de novo. Pode, não, não. Meu irmão, tolo é quem acredita que nós decidimos alguma coisa. Nós não decidimos. Só que a moral do Estado, ela tem que ser, no mínimo, 50% para que a galera acredite. Então, essa história que o PT vai ficar para sempre, isso é mentira. Quem manda nesse país, meu irmão, você tem que ter plena certeza disso. Quem manda no Brasil não é esquerda e direita, não, cara. A coisa é muito acima disso. É muito acima disso. Nós estamos falando da mesma história de Herodes, de Ramsés, estamos falando da história de um governo oculto que muitas vezes está relacionado ao mal, ao mal, a principados e potestades, a sacrifício, uma coisa como essa. Então, no caso do Renato Trezoitão falar que o PT vai ficar para sempre, isso é mentira. Isso é impossível, cara. Impossível. Mesmo que o PT ficasse no poder, os caras tiram. Os caras tiram. A partir do momento que ninguém confiar mais no governo, a moral do governo estiver lá para baixo, o sistema vai falar assim, se nós não colocarmos alguém aqui para tampar as aparências, se nós não colocarmos alguém para tampar as aparências, esse sistema vai colapsar. Vai estar à beira de um colapso. As pessoas vão se revoltar, vai gerar um caos social, uma guerra civil, e todo mundo vai estar tudo perdido mesmo. Então, eles vão lá e remontam a coisa. Então, eu acredito que não é assim que vai ficar para sempre. Agora, todos os países estão alienados, estão totalmente, profundamente empregados com esse poder maligno oculto. E nisso, eu não concordo com ele, mas é uma pessoa extremamente inteligente. Controla todos os partidos, exatamente. Controla todos os partidos. Exatamente. Fala a mão dele, você vai preso. Agora, tem uma coisa que o Renato Trezaton fala, é o seguinte, o Brasil não tem mais chance... Cada pessoa salvar sua família. Cara, eu vou falar para você a minha experiência pessoal. Minha experiência pessoal. Meu irmão, antes dessa última eleição que teve no Brasil, eu cheguei a investir no Brasil mais de um milhão de reais. Mais de um milhão de reais. Cara, antes dessa eleição que teve agora no Brasil, eu cheguei a investir mais de um milhão de reais. Mais de um milhão de reais. O que eu gerei de emprego não está escrito, cara. Não está escrito. Então, assim, nos últimos anos eu cheguei a investir um valor legal. Investi um valor legal no Brasil. E aí, o que acontece? Quando esse cara entrou no poder, esse nove dedos entrou no poder, meu irmão, eu dei uma freada nos meus negócios absurdos. Eu não deixei de trabalhar. Eu não deixei de ter CNPJ. Eu não deixei. Só que eu parei de comprar. É óbvio. Todo mundo no Brasil que tem CNPJ, quando o PT assumiu o poder, essa pessoa ganhou menos. Óbvio. Qualquer empresário sabe disso, que pelo menos o seu faturamento reduziu em mais de 50%. Antes do PT e pós-PT, meu faturamento reduziu. Reduziu bastante. Reduziu bastante. Só que o que eu fiz? Olha só a minha estratégia. O que eu fiz? Eu parei de gastar o meu dinheiro à toa. Eu parei. Porque assim, o que acontecia? Quando eu tinha uma falsa esperança no poder, mesmo que, por exemplo, quando o bolso estava no poder, a galera acreditava, a galera investia. Você ia no depósito de construção, tinha uma fila para ser atendido, tinha uma fila. Eu pegava uma fila para ser atendido para um atendente, depois eu pegava uma fila para poder fazer pagamento, e depois eu pegava uma fila para conferir os objetos que você comprou. Eu ficava duas horas no depósito de construção para poder fazer compra. Eu cheguei à conclusão que o que eu fazia? Eu pegava o contato de dois, três vendedores do depósito, mandava uma lista para ele do que eu queria e mandava para mim ver caminhão. Então, o que acontece? Você olhava assim para o horizonte, principalmente no interior de Roça, interior de São Paulo, você só via gente construindo, gente construindo, gente construindo. O tempo todo, gente construindo, o tempo todo, a galera construindo, a galera construindo, vai casa, vai não sei o que, a galera toda construindo. O dinheiro estava rodando, o dinheiro estava rodando no país, estava rodando. A partir do momento que esse cara ganhou no poder, o dinheiro parou, as pessoas começaram a trancar. Por exemplo, eu poderia comprar, eu estava de olho numa câmera para poder colocar no meu serviço, que é uma câmera 4K. Ela custava em torno de R$1.800 e agora está custando R$5.000. Meu irmão, eu não vou gastar dinheiro com essa conta. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar o meu dinheiro. Agora, onde que você guarda o seu dinheiro? Você guarda o seu dinheiro no banco? Não, o banco, o governo vai lá, emite uma nota e toma o seu dinheiro, como foi na época do Collor. Você vai pegar o seu dinheiro, vai colocar na Binance, vai colocar em corretora, corretora de Bolsa de Valores, corretora de Cripto. Não, meu irmão, o governo vai lá, emite uma nota, toma o que você tem. Então, eu comecei a aderir à estratégia de utilizar o quê? Hard Wallet. Então, por exemplo, em vez de eu pegar o meu dinheiro e circular no Brasil, vou comprar um carro melhor, eu ando com um carro de R$10.000. O carro que eu dirijo, ele tem a pintura descascada, ele custa R$10.000. Poderia, eu tenho dinheiro hoje para comprar uma Hilux, tenho dinheiro. poderia chegar lá, bancar povo, quero uma Hilux. Só que, cara, o que eu penso? Eu não tenho confiança. Eu não tenho confiança. Então, o que eu faço? Eu guardo o meu dinheiro. Guardo o meu dinheiro. E aí, meu irmão, existe a possibilidade da inflação. A inflação, nesse ano de 2023, ela beirou aí uns 30% disfarçado. Agora, no ano de 2024, não vai ter mais aquela questão fiscal. Então, pode ser que beire um 100% de inflação para mais. Cara, não sei. Não posso afirmar que eu não sou economista. Mas o que a galera está fazendo? A galera está juntando. A galera, cara, é simples assim. Quem tem dinheiro está colocando para fora. A fuga do capital do Brasil está colocando para fora. Então, o que acontece? Em vez de eu, por exemplo, comprar uma Hilux para dirigir, eu estava de olho em uma Ford Ranger 2013, mais ou menos. eu estava de olho em uma Ford Ranger. Eu ia pagar mais ou menos uns 90 para 100 mil na época. Estava de olho para comprar uma Ford Ranger. Eu gosto mais do motor da Ford. E aí, o que aconteceu? Eu estava com grana para comprar, só que depois da eleição eu falei assim, não vou fazer isso. Então, o que acontece? A galera começou a acordar e tirar o dinheiro. E se não tem dinheiro no país, logo o mercado não circula, logo começa a ter uma onda de desemprego. E o governo, cada vez mais, está achando mais. A estratégia do governo é o quê? Aliviar para o empresário para o empresário poder circular o dinheiro? Não. É oprimir mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, o que acontece? A galera está tirando fora. Eu, por exemplo, tem coisas que eu preciso fazer, eu não estou fazendo, não estou fazendo. Eu chego à conclusão que eu só vou juntando minha grana. Vou juntando minha grana. Vou juntando de forma segura, de forma segura estou juntando minha grana. E assim, o que eu penso? Eu amo o Brasil, eu não jamais, em hipótese nenhuma eu quero sair do Brasil. Você pode olhar para o caso do Monarca, o Monarca saiu do Brasil e está profundamente arrependido, porque depois que você vai para outros países que você entende a riqueza que é o Brasil, você ter sol, você ter praia, você poder, por exemplo, comprar fruta, legume e verdura num preço muito mais barato que no exterior. Exterior só é barato comida industrializada, meu irmão, ultraprocessada. Comida saudável, isso é realmente caro. Outra coisa, e eu preciso concordar, a questão de saúde do Brasil, você vai no sul, você é muito mais barato do que você ir no hospital nos Estados Unidos e pagar 10, 15 mil dólares para você ficar uma hora ali dentro. Entendeu? Então, basicamente, a galera percebe. Então, o que acontece? Eu mesmo junto com o meu capital. Junto com o meu capital. As minhas empresas, o que eu fiz? Eu comecei a mudar. Eu, por exemplo, tenho algumas empresas fechei uma e estou abrindo uma outra, cara. Por quê? Justamente na situação que eu enxergo no Brasil, eu estou enxergando uma possibilidade de trabalho muito grande e estou reabrindo, estou fazendo uma outra abertura de empresa que eu acho interessante. Ou seja, mesmo na crise no Brasil, existe a possibilidade de ganhar dinheiro. Você tem que ter cabeça para isso. Só que aí, o principal é o seguinte, galera que está ganhando dinheiro, ninguém, ninguém está botando, ninguém está comprando mais nada. Então, o que está acontecendo? Você vai em um sacolão, você vai comprar uma melancia no começo do ano por R$16,00. No final do ano, a melancia está custando R$90,00. Eu tenho produção de melancia em abundância. Mas, pô, ao preço das coisas, ao preço. Então, assim, a galera está percebendo que está ficando tudo caro. Então, qual que é a questão? Meu, se você tem um governo que te oprime, você vai pegar o seu dinheiro e você vai preservar o seu dinheiro. As pessoas inteligentes, o cara lá, o cara tem uma empresa, o cara tem R$10,00 milhões, o que esse cara vai fazer? Vai tirar o dinheiro do Brasil. Vai aplicar no investimento no exterior, não sei o quê. A galera está fazendo isso. E a galera que não quer ir para fora, quer se manter no Brasil, a galera está comprando clipe. Mas não para o corretor. E aí, o que acontece? O dinheiro vai ficando, cada vez, o país vai ficando sem dinheiro. Vai chegar um ponto, que o sistema vai ficar insustentável. É só você olhar para Sri Lanka. Os caras em Sri Lanka é uma região pequena, é um país pequeno. Meu, o sistema colapsou geral, colapsou geral. Se você comprar gasolina, você pegava fila de três dias. Tipo assim, o sistema colapsou, não tinha mais nada, não tinha luz. Os caras sem luz no país por mais de 15 dias, sem gasolina por mais de sete dias, não tinha mais setor de alimentação, não tinha mais nada. Quebrou. Os caras foram lá e invadiram tudo quanto era Planalto, invadiram o caso de deputado. Alguns deputados tiveram que mudar com a sua família para a base militar. O negócio quebrou. Por quê? Porque os caras, chegou no ponto que a população perdeu totalmente o discrédito no governo. Então, isso acontece. O sistema, ele não quer que as pessoas percam a fé. Por exemplo, o caso do Bolsonaro. Meu irmão, entenda, era Collor esquerda, Fernando Henrique Cardoso esquerda, Lula esquerda, Dilma esquerda, olha o tanto de engrenagem de esquerda que já estava perpetuando Juscelino Kubitschek, o tanto de esquerda que já estava no país há muito tempo. Do nada brotou o cara de direita. Por quê? Seu do direita. Por quê? Porque precisava levantar moral, precisava fazer alguns ajustes para o país poder andar. isso acontece. Então, existe a possibilidade, sei lá, vamos dar exemplo, na próxima eleição esquerda ganhar de novo e na outra eleição direita ganhar, meu irmão. Existe. Isso é a estratégia da oposição controlada para levantar, para fazer com que a galera acredite, não sei o quê, para que a galera invista. Então, isso acontece. Isso é natural. Os caras que mandam nesse mundo e fazem isso, então, uma das coisas que eu acho que o Renato falou é o seguinte, você tem que salvar sua família, corretíssimo. em primeiro lugar vem a minha família, depois vem o governo, o cara que se expôs do governo. Então, isso é importante, é importante mesmo. Eu, por exemplo, em primeiro lugar vem a minha família. Eu, cara, eu cheguei para a minha esposa e falei assim, a gente pode andar com um carro de 70, 80 mil, ficar gastando nosso dinheiro aqui e ser surpreendido pelo governo. Ou a gente pode guardar e se um dia precisar, em menos de oito horas eu estou fora do país, cara. Sem brincadeira, em menos de oito horas. O que eu falo? Você ter bala na agulha, você ter bala na agulha para você comprar passagem para a sua família na hora para você sair do Brasil ou você atravessar a fronteira, você ter bala na agulha para você fazer isso rápido, é uma coisa muito importante. Você ter bala na agulha para você, por exemplo, pagar um aluguel, pagar um hotel durante uma semana para a sua família, depois procurar um aluguel, você ter uma bala na agulha para você se reestruturar em outro país, é extremamente importante. Tem que ter essa bala na agulha, então eu junto a grana, cara. Eu junto a grana. Agora, eu não junto a minha grana em banco, cara. Eu não faço isso. É óbvio que não. Então, é uma estratégia que eu faço. E o Renato, ele é muito a favor também do Bitcoin, cara. E no uso de um dispositivo que você proteja o seu dinheiro em vez de usar corretora. cara, perfeito, perfeito. É perfeito, cara, perfeito. Hoje em dia, tem muita oportunidade de você ganhar dinheiro no Brasil. Existe, cara. Principalmente na questão de freelancer, na questão de mercado físico, você trabalha com delivery, com comida. Tem muita coisa que dá para ter grana. A verdade é o seguinte, ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar. Cara, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Está faltando mão de obra. Está faltando mão de obra. As pessoas não querem trabalhar. As pessoas, elas colocaram na cabeça delas que elas vão receber auxílio do governo para sempre. Elas não querem mais trabalhar. Cara, está faltando mão de obra. Você vê nitidamente que está faltando mão de obra. Cara, se você não sabe disso, você vai para Santa Catarina, você vai para São Paulo, você arruma emprego em 24 horas. 24 horas. É claro, você não vai ganhar 10 mil reais, mas porra, 2.500, 3 mil você ganha. Então assim, você vai para Santa Catarina, cara, você assusta. Você chega em Santa Catarina ali, você vai procurar emprego, meu, em 24 horas você está empregado. Quem mora em Santa Catarina sabe muito bem disso. Sabe muito bem disso. Então assim, cara, o que eu já vi de nordestino que foi para o Rio Grande do Sul e foi para Santa Catarina arrumar emprego, não está contado. Você arruma emprego em 24 horas. Teve um primo meu, cara, que ele saiu de Minas Gerais e ele foi para Curitiba. O cara arrumou emprego em menos de 72 horas. Na área dele ainda. Na área dele ainda. Então assim, tem lugares que tem, mas está faltando um monte de obra porque as pessoas não querem trabalhar. As pessoas não querem mais trabalhar. Por quê? Porque a pessoa, ela chega à conclusão que se ela trabalhar, a esposa vai ficar com todo o dinheiro, vai ter pensão, o governo vai ficar com todo o seu dinheiro e não sei o quê, melhor receber auxílio. Aí o cara fica no auxílio. Prefere viver a vida miserável do que ganhando um pouco mais, mas tem que dividir maior fatia de boa com o governo. Então existe essa mentalidade brasileira. E aí, meu irmão, você vê que está faltando um monte de obra. Está faltando um monte de obra, cara. Tu procura para você ver, cara. Tem empresa que falta um monte de obra. Falta um monte de obra de verdade, de verdade. A companhia de energia elétrica principalmente. Companhia de energia elétrica, meu irmão, você vê que o tempo todo, o tempo todo, está mandando, fazendo concurso para ver se a galera entra, não sei o quê. Os caras aumentaram o salário, os caras ganhavam 3.800 reais para trabalhar como técnico eletricista. Meu, ninguém queria trabalhar. Os caras chegaram ao cumbro de pagar 5 mil. 5 mil reais para você trabalhar. Eu sou da área de elétrica, de programação. Cara, o que eu cheguei de ver, programador então nem se conta, nem se conta. Mas essa área de elétrica, os caras lá para você fazer manutenção em rede elétrica, em poste, não sei o quê, custa em torno de... Estava dando em torno cada funcionário de 3.800 reais. Fizeram concurso. Tipo assim, não tem gente, cara. Primeiro que não tem gente qualificada. E segundo, que a galera não está interessada nesse tipo de serviço. E aí você vai ver, os caras modelaram a coisa e passaram a aumentar o valor financeiro para ver se a galera queria pegar aquele serviço. Se a galera queria pegar aquele serviço. então o que acaba acontecendo? Falta mão de obra de verdade no Brasil. Falta mão de obra, cara. E a galera está... Cara, tem um serviço em besta, tem um serviço que é educação especial para a escola pública. Meu, se você for uma educação especial acho que é mais ou menos acho que é 3 anos, 2 anos e 8 meses. Você consegue fazer até digital. Acho que se você fizer digital online, acho que é um ano e pouco, cara. o saláriozinho de educação especial 3, 4 mil reais para você trabalhar de manhã. Porque não tem ninguém, não tem ninguém, cara. Não tem ninguém, ninguém quer trabalhar, ninguém quer trabalhar. Por exemplo, você faz educação especial, você pega um serviço de manhã, pega um serviço de tarde, você chega facilmente a 6, 7, 8 mil reais. Trabalhando para o governo e com o tempo de aposentadoria mais curto, com salubridade, nem pagando menos imposto. Você pega lá, às vezes você pega dois serviços de manhã e de tarde, tu ganha aí, cara, uma média de 6, 7, 8 mil reais, dependendo da região que você está. E aí, cara, ninguém quer pegar. Tu olha a galera que trabalha com essa questão de trabalho, de educação especial, para o governo, cara, está faltando gente, ninguém quer trabalhar, cara, ninguém quer trabalhar. Está entendendo? O que a galera sempre quer formar é engenharia, que é um mercado superfaturado, é advocacia, um mercado superfaturado, é esse tipo de coisa. A galera só quer formar em coisa que está ultraprocessada, está entupido de gente, cara, entupido de gente. Os caras não querem fazer umas profissões que ninguém conhece, por exemplo, educação especial, você ganha mais que o engenheiro, cara, mais que o engenheiro. Você tem uma porrada de férias, professor tem uma porrada de férias, meu irmão, uma porrada de férias. Você tem muito mais férias trabalhando para o governo do que para o setor privado, muito mais férias. inclusive tem períodos no governo que você como professor você fica 45 dias sem trabalhar, fora as férias, fora as suas férias, mas 45 dias sem trabalhar, você tem período e fora os feriados. Então assim, você fica um bom tempo sem trabalhar e o seu trabalho já é tabelado. Você não começa ganhando 1.500, 2.000 reais com o setor privado e vai crescendo. Não, você começa já ganhando o valor teto que eu acho que é mais ou menos 3.800, 3.500 por turno, tipo manhã assim é valor e muitas vezes é uma coisa simples de você fazer e aí você pega manhã e tarde você conseguiu 6.000, 7.000 faltando mão de obra no governo. Fora os feriados que você tem aí, cara. Está entendendo? Mas ninguém quer pegar esse serviço. Por quê? Porque as pessoas só ficam olhando para a advocacia, para a engenharia. Aí você vai olhar outras profissões com gol técnico em eletricista para trabalhar na subestação, para trabalhar em cima do poste, para fazer manutenção em rede elétrica. Ninguém quer trabalhar com isso. Ninguém quer trabalhar. O salário antigamente era 3.000 e pouco. Hoje, o salário base é o salário de um engenheiro, cara. É o salário de um engenheiro, o salário base. Você começar a trabalhar com isso é o salário de um engenheiro. Você tem um plano de carreira lá dentro, mas ninguém quer trabalhar. Ninguém quer. Os que querem trabalhar, eles querem trabalhar simplesmente é o efeito Estados Unidos. qual que é o efeito Estados Unidos? Os caras querem trabalhar num ar-condicionado, os caras querem trabalhar de terno e gravato, sapato ou bico fino, botar o carrinho no estacionamento e a galera quer trabalhar sem suar. A galera quer ficar sentado no computador olhando planilha de Excel, olhando AutoCAD, olhando algum tipo de programa da TOTUS, alguma coisa desse gênero. O cara quer ficar assim, meu irmão. O cara quer trabalhar assim. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo para você, tá? Vou dar um exemplo para você. Você vai trabalhar como técnico de mineração. Pô, tu ganha 3.500, 4.000 reais, cara. Técnico de mineração. Em pouquíssimo tempo, questão de 2, 3 anos, você consegue subir, você consegue chegar em 5.000. Ninguém quer trabalhar. Quem que quer descer 1.600, 2.000 metros debaixo de terra para ficar... Cara, outra coisa, operador de empilhadeira, operador de máquina de escavação. Quem que quer descer 1.600 metros debaixo de terra para pegar um trator e ficar removendo a terra, os destroços da explosão? Ninguém quer o salariozinho desse aí 6.000 reais, cara. 6.000 reais. Ninguém quer fazer isso aí, entendeu? Ninguém quer fazer 6.000 reais. Às vezes o cara, entendeu? Por quê? Porque tem salubridade, tem salubridade, mas ninguém quer ficar, ninguém quer arriscar. Todo mundo quer receber o auxílio do governo, dinheiro suficiente para comprar uma cerveja, para comprar um chouriço, porque carne já não dá mais, para comprar alguma besteirinha e fica lá. A pessoa quer isso, meu irmão. Então, o que acontece? É o efeito dos Estados Unidos, a galera quer trabalhar no ar-condicionado, cara. Então, tem um monte de obra, tem oportunidades absurdas de ganhar dinheiro do Brasil, só que aí a galera não quer trabalhar, né? Isso aí é mais do que óbvio. E outra coisa importante, você que tem dinheiro, você tem que aprender a preservar o seu patrimônio. Cara, nada me tira da cabeça, eu não sou dono da verdade, eu sou passivo de erro, eu sou um ser humano que, como todos os seres humanos, a gente é falho. Eu não sou dono da verdade, não sou onisciente. Nada me tira da cabeça que vai ter confisco de poupança, nada me tira da cabeça. Eu posso estar errado, eu posso estar errado aqui falando besteira, mas nada me tira da cabeça que vão ter, cara. Porque se os caras estão aumentando o imposto para arrecadar mais e não estão conseguindo, cada vez que eles aumentam o imposto, cada vez que eles criam um plano para arrecadar mais, eles arrecadam menos, o que impede esses caras de enfiar a mão ali na poupança de todo mundo? O que impede? Acho que nada impede esses caras. Então, é isso que é importante, saber preservar o seu patrimônio, cara. Cara, eu tenho, não é puxando o saco para o meu lado, não. Eu estou falando do conteúdo prêmio, o cara vendia picolé, o cara vendia picolé. E eu fui, assim, tem muitos anos já, eu fui ensinando para o cara, meu, aprende isso, 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 bota o seu dinheiro para render assim, 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 assim. Dois anos, cara, o cara foi juntando grana, vendendo picolé. Aí passou o tempo, pegou o dinheiro, começou a ter rentabilidade, começou a trabalhar com uma coisa chamada swing trade. Começou a ter resultado. Aí, o que esse cara aprendeu? Pô, isso aqui vale muito a pena. Aí ele começou a aprender position. Aí ele começou a entender outras vertentes de investimento. O que o cara fez? Rapidinho, o cara já estava ganhando o mesmo tanto que vendendo picolé. ele parou de vender picolé? Não. Qual que foi a ideia do cara? Eu vou trabalhar vendendo picolé para juntar mais dinheiro e aí eu vou começar a criar um patrimônio longe dos olhos dos tentáculos do governo. Criando um patrimônio. Para quê? Em vez de você demorar 30 anos para você comprar um sítio, uma chácara, você demorar 8 anos para você comprar. Foi o pensamento do cara. E o cara já está na metade do caminho já, meu irmão. Entendeu? Então, é essa, é mais ou menos a ideia. Eu acredito, eu gosto muito dos vídeos do Renato. É uma pessoa extremamente prudente, principalmente quando ele fala sobre as leis no Brasil relacionadas com mulheres. Agora, falar que o Brasil vai manter o mesmo governo no poder, isso é mentira. Quem manda nem é o PT, cara. O PT nem manda, meu irmão. Quem manda não é. É só você ver, meu irmão. Será que o presidente que está no poder lá é realmente aquele cara lá sabe que não é uma fantasia, né? Dando exemplo, só dando exemplo. Quem manda, você nunca vai descobrir quem manda, cara. Você nunca vai descobrir quem manda. Então, eu tenho essa crença. Eu acho que a próxima eleição, sem brincadeira, eu acredito que pode ser que o PSDB ganhe, a direita ganhe, pode ser que ganhe. E se não ganhar, na outra eleição ganha. Os caras, é a estratégia da tesoura, oposição controlada, fazer com que as pessoas acreditem no sistema. Porque se as pessoas desacreditarem no sistema, elas desacreditam em tudo, o sistema vai abaixo. É só ver o caso de Sri Lanka. Entendeu? É mais ou menos o que eu penso aí. Mas é um cara extremamente inteligente. Esse Renato 381 é um cara extremamente inteligente, cara. Eu gostaria muito, pessoalmente, de conhecer esses caras. Eu não faço live, eu já falei, eu moro na roça, e fazer live para mim, eu não consigo olhar nas câmeras, não consigo fazer a segurança do perímetro. Então, eu não gosto de fazer live. Eu gosto de, se tiver que conhecer a pessoa, ir no local. Porque, meia da roça, oito horas, nove horas da noite, você começa a fazer live, você escuta um barulho, meu irmão, você tem que ir lá conferir. E eu, muitas vezes, não confiro, eu olho pelas câmeras. Eu não vou sair de casa para conferir, entendeu? Eu não saio do escritório, então, eu não gosto de fazer. Mas, uma pessoa, talvez, seria interessante fazer um debate com ele. Uma pessoa fenomenal, uma pessoa inteligentíssima. Eu gosto de gente inteligente, eu não gosto de gente, sim, gente que não é comprometida com a inteligência, não. Então, eu acho que ele seria uma pessoa, ele seria uma pessoa sensacional, tá bom? Bom, eu vou ficar por aqui. Fique na paz.